Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com saúde! Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na educação de jovens e adultos. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, hoje estou usando um lindo turbante, estou de máscara e com uma blusa num tom terra. Bom, estou também no estúdio da Multirio, que é um estúdio super colorido, com objetos decorativos, com quadro. E aí, você já deu uma olhadinha no nome da nossa aula? Olha lá! Já imagina do que nós vamos falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre a contribuição do negro para a cultura brasileira. É isso mesmo! Tem muita coisa interessante nessa aula. Nós vamos falar sobre todo o processo de desigualdade que aconteceu ao longo da história também. Bom, pessoal, algumas perguntas que vão nortear a nossa aula de hoje são A desigualdade social no Brasil está associada à desigualdade racial? Hum, para você já ir pensando. Uma outra questão seria A cultura brasileira sem o negro existe? O que você acha? Sobre isso que nós vamos falar. Bom, para começar, já dando uma introdução, eu gostaria que você já pensasse comigo a respeito do que significa desigualdade social. O que você acha? Bom, eu posso adiantar para vocês que isso divide a sociedade por várias questões. Pode ser por uma questão econômica, étnico, de crença, de gênero, de grupo, social também. Ou seja, múltiplas formas de desigualdade. Mas a central, que a gente até vai abordar na aula de hoje, com certeza é a étnico-racial. Porque ocupa um espaço central em tudo que nós vivemos, na sociedade, se a gente parar para pensar um pouquinho. Bom, mas para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada especial para vocês. É especial, a professora Luciana Guimarães. A professora Luciana Guimarães é também pesquisadora e faz parte da gerência de relações étnico-raciais. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Fabíola, pelo convite. E vamos lá. Ah, bom, eu estou aqui curiosa para saber muitas coisas que eu tenho certeza que a professora vai nos ajudar a entender. A primeira pergunta que eu tenho para você, professora Luciana. Podemos afirmar que no Brasil as desigualdades tiveram início lá na colonização? Bem, vamos lá. Sim, a gente pode dizer que as desigualdades no Brasil começaram no processo de colonização, porque foi nesse período que começou a opressão da população que já vivia no Brasil, e aí eu estou falando dos povos indígenas, e mais adiante com a vinda dos negros que foram escravizados nesse território, vindos de África, trazidos de África compulsoriamente para cá. E aí esses indivíduos já foram colocados em locais sociais de subalternização. Então nós tínhamos a corte que representava o ápice da sociedade, estava no topo da sociedade, e foram colocados na base todos aqueles indivíduos que não tinham aristocracia. Então os indígenas que já viviam nesse território e a população negra trazida compulsoriamente para o Brasil. A gente diz até que eles foram sequestrados do território africano e trazidos para serem escravizados aqui no Brasil. Isso já deu uma organização social naquela época. E aí o que a gente observa até os dias de hoje é que essa população permanece na base social. Então se a gente olha os índices de desenvolvimento social, a desigualdade social do Brasil é marcada pela população negra e a população na base da sociedade, na base política econômica social. Então a gente pode dizer sim que esse processo de colonização favoreceu para a desigualdade étnico-racial se consolidar no país. Nossa, que interessante, professora! É mesmo, né? Se a gente parar para refletir sobre tudo que nós aprendemos e com tudo que você trouxe para nós, poxa! Então até aproveitando, já que nós falamos sobre a desigualdade, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. A desigualdade social no Brasil está associada à desigualdade racial? Sim, sim. Se a gente pensa num sistema político-econômico em que a gente precisa ter as desigualdades consolidadas, né? A gente precisa ter um grupo que detenha o poder hegemônico e outro grupo que trabalhe para que esse poder hegemônico seja consolidado. A gente pensar no processo de organização social do Brasil e entender que quem está trabalhando para que um grupo tenha hegemonia é a população negra e, de certa forma, a população indígena que é colocada à margem dos processos sociais. Então, sim, a desigualdade no Brasil, ela tem cunho étnico-racial, o recorte cor e raça. Se a gente faz uma análise dos dados do próprio IBGE, que apresenta que mais de 70% da população que está à margem da situação de pobreza é a população negra, então a gente, sim, faz uma associação entre as desigualdades sociais com foco nas desigualdades étnico-racial. Olha só, vamos pensar sobre o assunto, mas eu tenho mais uma pergunta. Eu queria saber se é verdade que o negro não tinha acesso à educação. É verdade isso, professora? Infelizmente, é verdade. A população negra foi negada o acesso à educação formal desde 1837, quando foi proibida a entrada da população escravizada nas escolas públicas da época. Mais adiante, nós tivemos a reforma do ensino primário, já no período do segundo reinado. E essa reforma só possibilitou o acesso da população negra à escola no período noturno e, mesmo assim, quando houvesse disponibilidade de professores para atendê-los. E, mais adiante, uma reforma de ensino que só possibilitou aos libertos, aos negros libertos, frequentarem a escola noturna. Então, a gente tem vários momentos da história do Brasil em que a população negra foi alijada dos processos educacionais formais. Então, não se pensava a escola pública, não se pensava uma escola oferecida para todos. A população negra sempre foi marginalizada no processo de escolarização. Inacreditável, né? Vendo o cenário de hoje, pensar numa realidade como essa há anos atrás. Triste. Bom, mas uma questão. A propriedade privada, ela contribuiu para as desigualdades sociais do nosso país? Também existiu uma lei chamada Lei de Terras. O que foi essa lei, professora? Então, Fabiola, a propriedade privada contribuiu, sim, para o processo de marginalização da população negra, porque a Lei de Terras, que é de 1850, ela só possibilitou a compra de terras por latifundiários. Então, a propriedade privada, naquela época, existiu uma lei que organizou o processo de compra e venda, na qual a população negra jamais conseguiria ter acesso a essa compra, não só por não ter conseguido construir um espólio durante a sua vida de escravização, por motivos óbvios, mas também porque, na lei, ficava determinado quem poderia ter acesso a esse processo de compra e venda. E aí, apenas os aristocratas da época que conseguiam ter acesso e tinham permissão para fazer a compra dos lotes, que eram grandes lotes de terras, que eram possibilitados para a venda. Por falar em leis, professora, fala para a gente quais leis foram fundamentais para assegurar os direitos das pessoas negras no nosso país. Infelizmente, as datas, os marcos legais para a configuração de direitos para a população no Brasil são muito recentes. Então, a gente tem um grande marco, a Constituição de 1988, que é a nossa Carta Magna, e que é uma legislação que coloca todos os indivíduos da sociedade brasileira como tendo direitos iguais. E aí, a gente inclui a população negra e a população indígena como detentores de direitos. E, a partir da Constituição de 1988, é que a gente tem desdobramentos no Código Civil, pensando na educação, de outras legislações que vêm para complementar esse marco legal de 88. Mas, infelizmente, é muito recente esse processo de direitos para a população negra no Brasil. Professora, agora eu quero saber o seguinte. Quais são as principais influências de herança africana na sociedade brasileira? E aí, a gente pode pensar nas ciências, na cultura, na arte, na literatura. Fala um pouco para a gente sobre essas influências. São muitas, né, Fabiola? Se a gente for pensar, o primeiro grande marco de influência é a arquitetura. Se a gente pensa na arquitetura do Brasil, ela é marcada pela mão de obra negra, que era escravizada à época da sua construção. Então, a gente tem marcos de referencial africano no Brasil, na cultura, nas artes, na arquitetura, nas ciências, na tecnologia. Então, quando essa população é trazida para o Brasil, eles tinham uma vida no continente africano, eles tinham uma identidade no continente africano que estava em desenvolvimento. E isso não é rompido. Quando eles chegam no Brasil, eles acabam desenvolvendo, eles continuam a desenvolver essas práticas que eram comuns a eles lá no território africano. E aí a gente vai ter marcas não só na cultura, como na ciência, na arquitetura, na tecnologia, na medicina. Pensar em vários aspectos que eram para eles muito entranhados e que eles acabam desenvolvendo aqui também. Nossa, que legal! Estou aprendendo muito. E você aí de casa, está aprendendo também? Bom, já que a gente está falando sobre a influência e a importância dos negros na nossa cultura, eu gostaria de saber se entender essa importância e essa influência traz para a gente uma forma de combate ao preconceito. Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente conhece, a gente reconhece e acaba também passando a valorizar. Então, compreender os processos específicos da população negra, compreender a história do povo negro, a chegada do povo negro aqui, as influências que eles trouxeram para a constituição da sociedade brasileira que a gente tem hoje, acaba nos despindo dos estereótipos que são construídos e que acabam reforçando o preconceito. Então, quando a gente conhece, a gente reconhece e passa a valorizar também. Conhecer a história, a cultura dos povos africanos e do povo afro-brasileiro, né? Que reside no Brasil hoje, é passar por um processo de entendimento desses povos e de valorização para acabar de vez com o preconceito. Ai, que legal! Professora, hoje eu estou usando um lindo turbante, como eu já falei desde o início da aula, né? Eu estou me achando poderosa com esse turbante. Conta para a gente qual é o significado do turbante. Ele é mais do que um acessório, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, Fabíola. O turbante é uma indumentária utilizada por várias nações, por povos de várias localidades do mundo e no território africano ele tem especificidades, né? Ele é utilizado por várias etnias e é usado como uma indumentária de demarcação cultural e identidade. Ele tem um valor simbólico para grupos sociais no continente africano de diferentes localidades. Então, ele é uma marca cultural de muito valor e muito representativo. Ele serve para diferenciar etnias, para diferenciar grupos e diferenciar também as culturas desses indivíduos que estão inseridos nesses grupos sociais. Então, sim, o turbante não é apenas um acessório, é uma indumentária de valor cultural, de valor simbólico para a reforça da identidade de um povo. Nossa, que legal! Bom, mas a gente já está chegando no finalzinho da nossa aula e eu tenho duas perguntas a fazer. A primeira é a seguinte. A professora Luciana faz parte da Gerência de Relações Étnico-Raciais. Por que essa gerência foi criada? Ela é uma gerência nova, não é mesmo? Exatamente. A gerência foi criada esse ano, de 2021. É uma gerência que tem foco transversal e intersetorial, pensando na implementação da Lei 10.639 no currículo escolar. Então, como a gente falou de legislação aqui, pensar que existe uma legislação hoje no campo educacional que garante direitos para a população negra. E aí, cabe à Secretaria de Educação implementar essa legislação, pensando no currículo, na formação dos professores e em ações específicas e até mesmo intersetoriais para poder incluir a população negra, incluir as culturas negras, incluir a identidade negra e a valorização desse povo dentro da escola. Nossa, que importante! Bom, como eu falei, a gente já está chegando ao final. Então, a minha última pergunta. Qual o recado você, professora, como elemento da gerência de relações étnico-raciais, tem para a gente que faz parte da EJA? Qual o recado para todos os sujeitos da EJA? Professores, estudantes? Deixa um último recado para nós. Com certeza, a população, o público da EJA, né? É um público muito caro para a gente, porque é um público que traz essa identidade cultural, essa identidade social, né? E leva isso para a escola. Então, o recado que eu queria deixar é, valorizem a sua identidade. Não deixem escapar esse processo de reconhecimento, né? A aquisição de conhecimentos que validem a sua história, a sua trajetória dentro da escola. Busquem por referenciais positivos que estão aí, no território de vocês, né? Esse é o recado que a gerência deixa e conte conosco, sempre que precisar. Através dos nossos canais, nas redes sociais, a gente atende tanto a professores quanto a alunos que desejam aprofundar conhecimentos nos estudos sobre história e cultura africana e afro-brasileira. Eu adorei a aula de hoje e acho que vocês também. Professora, muito obrigada por sua participação. Foi muito rica. Aprendemos muito. Pessoal, como eu falei, então é hora de encerrar a nossa aula. Em resumo, hoje nós recebemos a professora Luciana Guimarães, que faz parte da gerência de relações étnico-raciais. Nós refletimos sobre as características de desigualdades no nosso país, desde a colonização até os dias de hoje. Falamos também sobre a influência das diferentes manifestações culturais trazidas pelos negros. Nós falamos sobre os grupos étnicos-raciais que, infelizmente, sofrem discriminação. Essa discriminação manifestada desde a escravidão. Bom, e hoje se refletem mais nas diversidades sociais. Nós também reconhecemos a importância e a influência do negro para a cultura brasileira e uma das formas de combater o preconceito e a discriminação. É isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que você converse com o seu professor, com a sua professora, a respeito do assunto que nós abordamos aqui. E é isso. Tchau, pessoal! Tchau!